Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso décimo episódio Chegamos ao décimo episódio e a rodada 10 também A décima rodada já foi praticamente um terço do campeonato E vamos ver aqui como é que está a classificação Bem, a classificação é essa aí, Palmeiras em primeiro Ponte Preta em segundo, que foi o último jogo da gente Com a Ponte Preta a gente empatou Não podia ter ganhado aí para permanecer em segundo Na cola com o Palmeiras e a gente ia ficar a um ponto só do Palmeiras A gente está com quatro pontos de diferença aí É muita coisa para ser tirada aí E o Palmeiras segue aí firme Nove jogos, oito vitórias A gente tem nove jogos, seis vitórias, dois empates e uma derrota É uma bela campanha também, mas vamos lá Manter isso aí Não pode cair de rendimento Vamos treinar aqui os jogadores Galera, mandar um salve aí para o Quero me pedir para mandar um salve Maurício Lúcio Então o salve está dado aí, Maurício Lúcio Galera, vocês já se inscrevem aí no canal Deixa um like no vídeo Hoje eu vou trazer mais dois episódios Vamos lá aqui Ver o que é que tem de mensagem Obrigado por me dar um tempo que eu precisava Aquele cara lá que pediu um tempo no jogo anterior Pediu para ficar no banco A gente deixou ele descansando lá no banco Agora A gente vai jogar com o Fluminense Vamos ver aqui Pá, 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 pá Joga com o Fluminense Vamos adiantar aqui galera Tem uma sequência difícil aí Vamos ver que posição está o Fluminense Fluminense É, está Cadê o Fluminense que eu não estou vendo Está ali em sétimo, né Está ali que está com 13 pontos Está na sétima colocação com 13 pontos Pode chegar a 16 aí, né Vamos ter que ganhar Vamos ter que ganhar esse jogo aí Galera, teve umas pessoas aí que falaram aí O cara que comentou no vídeo anterior da gente Falando para mim cortar os vídeos Mas eu estou fazendo o corte galera Só no jogo mesmo Nos bastidores aqui Eu estou preferindo deixar rolar porque Para não levantar qualquer suspeita de fraude, né galera Porque o pessoal aí às vezes corta no bastidor Vai lá na configuração e muda E a gente não, velho A gente não tem essa aqui não Então vamos lá para o jogo Está nublado Está no nível lendário Tem alguns jogadores cansados Mas eu vou ter que deixar assim mesmo, galera Porque não vai ter como O jogo vai ser Tem que ser assim mesmo O time já está bastante baixo aí O overall do time aí Nosso maior jogador melhor Tem 75 Que é o lateral Vic Vic Tildinho Que nome esquisito, velho E o atacante Vidigal Ambos com 75 de overall Em geral Então vamos lá para o jogo Jogar fora de casa Com o Fluminense E tem que ser uma vitória Convencente aí Para a gente tirar esse saldo de gols aí Da ponte preta Ponte preta está com dois gols Na frente da gente aí de saldo Vamos tentar tirar isso Essa diferença Vamos com calma Tocando a bola O estádio aí Lotado aí E vamos lá O jogo está começando A camisa está confundindo Era para ter mudado a camisa Para o São Paulo Vai confundir Certeza Branca aí Todas as duas brancas Mas vamos lá Vou ter que Ter mais atenção ainda Além dos jogadores Opa Já saiu bem aqui Já saiu bem Para trás Quem vem Calma Calma galera Calma Vamos ter calma Vamos ter calma Finalizar aí Vamos ter calma Para finalizar O cara já livre aí Já faz a falta em mim Mas o juiz não dá Está confundindo galera Não adianta Vai confundir certeza E não vai ser um momento Crucial do jogo Vocês vão ver O cara não tem velocidade Ave Maria É foda Canteio para eles Logo no começo Sempre é perigoso Um escanteio desse Ah Tinha de meta agora Vai confundir Certeza Está confundindo Está demais Eu não me liguei Na camisa É quem vem Não estou vendo não Está confundindo Vai ser difícil Esse jogo Vamos perder esse jogo Certeza Está confundindo aqui Uma coisa que eu levo O gol é confundir Jogador Caralho Eu não me liguei Para a camisa Olha aí O cara já entrou livre Mais essa agora Mais essa porra Dessas camisas Confundindo aí Não bastava a gente Que não faz os gols Chega na cara do gol De perto Um caminhão de gol Desse Vem 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 um Vem um Isso galera Saiu bem Passa Faz o gol Faz o gol Faz esse gol Como é que pode Não adianta Está fora esse FIFA Para fazer gol Estou cabeceando aqui Para o além Estou percebendo Quem é branco E quem é o outro Sacanagem Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está confundindo No meio Não adianta Vai 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 Quem vem Por dentro Vai Vai Isso Faz O cara chuta No meio O chute colocado A bola vai no meio Não tem como Não tem como não É sacanagem É sacanagem Eu não me liguei Nessas camisas Porra Tanta tensão Que eu tenho Antes de começar Essa porra Esse jogo Com o clima E com tudo E esqueci a camisa Eu pensei Que não ia confundir Essa merda A bola saiu Aí é nossa Já sou cego Aqui Um pouco Cego Da gota serena Aqui Mais que uma porra Dessa Desse jeito Aí Vamos parar De conversar Galera Vamos jogar Aqui Não a gente vai Perder a tensão Do jogo Vamos lá Vamos lá Quem vem Quem vem Isso Toca a bola Vamos tocar a bola Olha o cara Passando livre Quem vem Quem vem Quem vem Por dentro Aí vai 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 O cara não ganha Vai Porra Vai deixar Mesmo Ah Galera Cara Eu vi Essa bola Entrando Eu vi Essa bola Entrando Não sei Furou a rede Só pode Onde Essa bola Passou Quase O Fluminense Abra o placar Vai 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 Olha o cara Livre lá Isso Agora Agora Vai Boa 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 Tá bom Esperava o que De você Aí Mais um jogo Difícil Aqui Sacanagem Deixar o Palmeiras Abrir mais pontos Ali Tá quatro pontos Da gente Deixa abrir mais Já era Não Não pega mais Passa Lá na frente Não era aí Não Meu Deus do céu Pro cara lá O negão lá Do lateral lá Além de já chutar No meio Toda bola Chuta no meio Do gol Pro goleiro Pegar a bola Ainda mais isso aí O cara Dá um passo Os caras erram De propósito Aí é sacanagem Vai Pô Põe velocidade No cara Não tem velocidade Entra dentro da área Vai 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 A carreira Do 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 gozo Agora Olha aí O cara Tropela Tropela e não Marca nada É galera Eu não estou enxergando Aqui É sacanagem Vamos lá Olha aí Palmeiras não está jogando Ih Meu Deus Vamos ver quem quer Vamos tirar esse vidigal Aqui Vamos pôr o Dalinho Cadê ele? Ele está aqui Bastante cansado Aqui Esse lateral Esse lateral Esse lateral não Esse meia esquerda Vamos pôr quem aqui Mirazá E aqui Vamos pôr esse poporinho No meio aqui Que ele também faz a função De meia Esse amaral Esse volante Muito ruim 57 Nem 60 o cara tem Tá louco Por isso que a gente está aí Está em terceiro A gente já tinha disparado Em primeiro já São muito ruins Os caras Fundindo Eu pensei que era Olha aí Não tem como jogar não Infelizmente É foda Pressão o tempo todo Aqui Vai dar já um pênalti De mão aí Certeza Sobe Vai 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 Isso Vai Opa É nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá E a nossa bola Eu não estou vendo Ninguém do nosso aqui Só estou vendo Outro cara lá Já sai lá na lateral Força O cara não põe Botar força aqui A bola ainda é impossível Você dá um comando aqui Os caras não executam O jogo não executa Isso Muito bem Parabéns Já não basta Um jogo desse Você trair É covarde É ladrão A torna vai Confundir a porra Da sambil Uma vez Chegaram aí Uma vez Chegaram aí É Vai ser difícil Agora Tirar essa diferença Primeiro que a gente Não tem time Para isso É morto O cara é um ano Está em câmera lenta E é Seu corno Você está em câmera lenta Certa pelo menos o chute Certa não Vai no meio Só no meio Chute colocado O cara chuta no meio Vai juiz Vai vai juiz Vai Quem vem aí Não sobra ninguém Não sobra para ninguém Olha o chute Do Ave Maria Meu pai Olha o cara Sai da bola É outro gol É outro gol Sobrou Olívio Ah Eu pensei Não dá para jogar Assim não Não dá para jogar Eu pensei Que era o cara Nosso ali Na lateral Fui dar para ele Lá Infelizmente Foi mal Foi mal Eu pensei Que não ia confundir A camisa Acabou confundindo De novo Eu pensei Que era o nosso Lá passando Não era Já era para estar 2 a 0 Muito tempo Vamos lá Não tem velocidade Não tem velocidade Não tem técnica Não tem nada Aí fica difícil Ganhar Já é difícil Na prática Está normal Tudo normal As mil maravilhas Imagina assim Confundindo a camisa Aí é É uma dificuldade A mais Fazer o que Agora não deixo Todo jogo Agora é preto e branco Se tiver alguma coisa Parecida Não jogo Não deixo mais Puta que pariu Vai Se tiver velocidade A gente ia sair Na cara do gol Mas o cara Não tem velocidade Vai pô Vamos pelo menos Empatar Aí é foda Aí vem um Vem um Aí vai O cara está Ai meu Deus do céu Muita ruindade Aí Entregaram Vai vai Nem isso Nem apertar Os caras fazem Eu não estou vendo O jogador para tocar Cara Eu não estou vendo Aí de cabeça Faz um aí de cabeça Véi Vai ganha aí Ganha essa bola Isso Aí o cara Ah Eu pensei que era Está vendo Eu confundi Eu pensei que era Jogar a bola para trás Não 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 Fui jogar a bola para trás Lá para o outro Pensando que era do branco Nossa Eu sempre tenho Uma visão periférica Eu jogo com uma visão periférica Mas não Aí está confundindo Mércio para a zaga da gente Que já não está Que já não está Dois a zero Três Quatro Já Zero Aí Mércio para a zaga Aí Não Deixei de fazer o gol Naquela hora Para tocar a bola para trás Para ver o cara Que vinha atrás Lá Era o jogador dele Ah Meu amigo Eu peço desculpas Aí pessoal Aí Vou ter que correr Atrás dessa derrota Acabou o jogo Se ele não fizer mais um Aí Esse bug dos noventa Ele sempre faz em gol Deu noventa minutos Se ele estiver perto da área Pode anotar que é gol Não sobra para a gente De jeito nenhum Agora ele vai acabar Olha Falando Deu ataque para a gente Ele acaba É perigo de gol Não acerta É Eu peço desculpas aí Perdi por causa da camisa Só isso Não foi outra coisa Doze bolas para eles Era para ter ganhado demais Aí A zaga da gente Que foi boa Isso saiu bem aí Sacanagem Sacanagem Já não baixa a dificuldade Do jogo Ai minha porra Eu vou e confundo A porra da camisa A Palmeiras ganhou Abriu sete agora Por sorte A gente ficamos em terceiro Aí ainda Por sorte Figueirense agora Vamos lá Jogar né Não jogo mais Não jogo Vou jogar assim Com uma branca Aí Não é possível que confunda Agora Não é possível Vou tirar essa porra Desse Desse volante Caralho Não faz porra Nenhuma Tem que ganhar Vou ter que modificar Aqui Não tem como deixar Esses caras de 50 Não A nota da gente Não está subindo em nada Estou deixando os caras Jogar aí Eles pediam A diretoria pediu Deixa os caras Jogar da base A nota da gente Só faz cair Então vou tirar Essas merdas Daí Vou ficar com o time Da mata Jogando com o time Da mata Os caras perdendo Passos Errando passos Para caralho A nota da gente Só cair Estou fazendo O que eles estão pedindo A nota da gente Não está subindo Então vou fazer o contrário Talvez suba Esse FIFA é do contra Jogando em casa Tem que ganhar Esse aí Não é possível Olha aí Agora não está confundindo não Agora não tem desculpa Para perder não Não tem desculpa Para perder aqui Vamos lá Vamos lá Não deixa não Não deixa não Isso Vamos lá Meter logo um aí Lá do primeiro Passa Ela manda dentro da área Aí faz o primeiro Ave Maria É muita sorte A gente tem azar demais Tudo favorece a marca Tudo Isso aí foi escanteio Pegou no ombro do cara Não deu Marca Marca Boa A gente não ganha Do Figueirense aí Adeus Tito E o Palmeiras está lá Disparou já Abriu o set Já Impressionante Impressionante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá o cara Quem vem Faz o gol É impressionante O tanto de gol Que a gente pede Olha aí Olha a defesa Do bicho Virado O cara Pega uma bola Dessa Vai lá Mais um escanteio Vai lá Ah Como é que não entra Uma bola dessa Olha aí Mais um fino Mais um fino Dois de cabeça Esse caralho Vidical Vai Ai porra O que ele marcou aí Foi mão Foi Só pode ter sido mão Sobe aí Sobe Essa aí Isso Vai vai O cara não ganha Muito fraco O time Está fraco demais E é bem que eles estão errando aí Os chutes aí Os outros aí Já chegaram mais vezes Que a gente Apesar de a gente chegar Com mais perigo lá Aqueles dois de cabeça lá Calma aí Não erro Passa assim não Não tem calma Não passa Olha os bichos Entrando dentro da área Aí ganha Ganha Isso Boa Sai lá Não tem velocidade Fazer o que Tem que voltar Toda a vida Tem que voltar a bola Que ele não dá Ele não tem condição De ganhar na velocidade Cara Era já muito gol Que a gente tinha feito isso Se o meu jogador Tivesse velocidade É engraçado Que o deles também Não tem não Como é que um jogador Do Figueirense Tem mais velocidade Que um jogador Do São Paulo Mas eles modificam Não joga de igual Para igual não É foda Essa porra Desse CPU É foda Tem que usar A mesma arma Que a gente tem Vai lá Vai Vai Entra O cara não entra Da área Vai porra Faz esse gol Ele faz esse gol Ele faz esse gol Não tem É foda Sobra 3 4 livres E os caras Perdem Toda a vida Olha aí Olha lá Olha na ponta Isso Não fizer também Boa Porra Aê Ganhar pelo menos um Aí A gente já vem de 3 Aí A penúltima Aí A gente empate Empatou A última A gente perdeu Por causa da porra Da comunidade Agora A gente tem que ganhar Bela o gol Aí Foi Rebelho Você é um O FIFO Maldito Nem isso Para respeitar O futebol brasileiro Os caras Os caras fazem Vamos lá Vamos lá Vamos fazer mais um aqui Agora a gente tem que tirar Saldo de gol Agora Ah Fecha a bola Davi Luiz Aí Vamos lá Team Vai Quem vem aí Olha lá Por cima Olha lá Cruza Faz Ih Soltou o goleiro Fez lambança Eles tem tanta sorte Que a bola ainda vai E sobra para eles É sorte É safadeza Do FIFA Toda sobra de bola É para eles Toda sobra de bola Todas Todas mesmo Todas mesmo Não tem Tem exceção não Vamos lá Vamos lá Aí vai Vai ganhar Não dá falta Aleijou o jogador da gente Outro que machucou Não Ele não dá falta Ele parou o jogo O cara machucou É sacanagem É muita sacanagem Uma coisa dessa Muita sem vergonha De um jogo Ladrão Faz uma atualização Corre esse juiz Aí FIFA Faz a correção Aí Atualiza o jogo Isso aí não é falta O que é que é falta Então isso Se for para eles É falta Só não é para a gente Porra Eu acho que teve um cara Que comentou Aí Colocou Uma baixa assinada No comentário Num episódio desse Não tenho certeza Qual foi Se vocês puderem ver Aí galera Procurar qual foi Me avisem Para fazer uma baixa assinada Para eles respeitarem O futebol brasileiro E atualizar Esses elencos E corrigir Esse futebol Essa mecânica Desse jogo Não tem condições Não É tudo É sobra de bola É deles Falta ou juiz Não dá para a gente É muito gol perdido A gente chuta Sem bola No gol Faz um gol Chuta sempre Poder fazer um E tem jogo Que nem faz Corrigir Isso aí Atualiza o jogo Faz uma atualização O próprio FIFA Tem um fórum Na página dele Os caras Dão uma opinião Sugestão Mas os caras Não estão nem aí Faz do jeito deles A jogabilidade é boa Não resta dúvida Que é o melhor Simulador de futebol Que eu já vi aqui É tanto que eu não vou No migro Para o pé Já vim do pé Joguei o FIFA Me apaixonei pelo FIFA Mas os caras Estão 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 fazendo por onde A gente Não tem outra opção E o pé sabe disso Também não melhora Consegue ser pior ainda Pior não é Na parte de Simulação não Porque o FIFA Ninguém ganha Mas é foda Não tem outra opção Para a gente migrar não Tem que aguentar Esse roubo desse FIFA Vamos lá Para de falar E vamos jogar futebol aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê os espaços Achou bem Vai 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 Volta Não tem ninguém Não tem velocidade Vai fazer o que Tem que voltar o jogo Olha Já foi a falta Ele não dá Eu toquei na frente Ele cometeu a falta O jogador errou o passo Não tem o que fazer É sentar e chorar Já adivinhou Que eu ia tocar lá Olha Ele já tinha marcado A falta para eles A gente trombou Ele já tinha marcado É sacanagem É rir para não chorar Um jogo desse É rir para não chorar E a bola vai para fora O goleirinha pega Para poder dar o escanteio Para eles Que tem uma chance Para eles É muito inteligente Um jogo desse Deu pênalti Era o que ele estava esperando Ele pegou a bola Olha como é bem feito Esse jogo Como é feito Para roubar Para roubar O consumidor Olha Foi o que ele deu Ele deu falta Ele deu pênalti Mais minha Nossa senhora A bola ia para fora O goleiro pegou Para poder dar o escanteio Isso aí já vai sendo gravado Isso aí já tem na mecânica Do jogo Vamos lá Deve tentar defender aí Retira o canto E não pega a bola Eita Eita Acerta o canto É Era o que faltava A gente acertar o canto E não pega a bola Só era o que faltava Aí você comprova A fraude Olha isso Meu Deus O roubo já começou lá O cara chutou A bola ia para fora O goleiro pegou a bola Porque Ele pegando a bola Ele jogando para o escanteio Tem mais chance Tem mais chance Mais possibilidade Do time fazer o gol Foi dito e feito Ele deu um pênalti Inexistente Que não existiu O gol saiu Num escanteio Fraudado Um pênalti Fraudado Que não existiu E é o pai Onde eles querem roubar Eles roubam Não tem boquinha Não Tem conversa Olha Outra falta Outra trombada O controle quase saiu Da minha mão aqui De tanto tremer Mas não dá Mas não dá Ele não dá A falta A gente tem que se virar Aí nos 30 Mas não tem falta Para a gente não 70 minutos Mais uma vez Mais uma vez Um empate Injusto Aí porra Já manda lá Ele tem velocidade Se ele tiver O cara consegue Tomar na facilidade Maior do mundo Por trás dele Ainda fica no pé Do cara Por trás do meu jogador Ainda fica no pé Ainda sobra Toma Puxa Por dentro das pernas Fica com ela Dominada Mais Não tem cabimento Isso Eu não faço Isso nunca O máximo que eu Tomo a bola No jogador A bola sobra Longe 5 metros 10 Para me pegar Olha o passo Do cara Deve ser 20 A habilidade De passo Desse cara Deve ser 20 Porque dar um passo Desse Eu vou de contar Vai ficar por aí Se não a gente Não perder Se não perder De novo Mas não tem como Você não reclamar Desse jeito O jeito que está jogando Eu vi Eu vi o gol Em outras eras Isso era um golaço Não Espera O time também Está Está errando muito Quase Vamos lá Quem sabe Agora o último 80 minutos 81 já Aí Vai 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 Eu queria que ele Entrasse um Para me ajudar Para fazer a tabela Mas não vem nenhum É muito difícil Assim Você ganhar Eles aparecem Se aproximam Para pedir a bola Olha o meu Não vem ninguém Apareceu um Agora na lateral Aí De novo Está no meio Já vem um Já fecha Já intercepta Pegue a bola Vai 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 Isso Não consegue Não consegue É impressionante Dá vontade de você chorar De raiva Uma coisa Essa 90 Já Já era Vai Vai Quem sabe Agora Vai Vai Faz o gol Faz o gol Porra Foda Mais um Tem em casa Figueirense Babau Se o Palmeiras Ganhar agora Babau Vai para 10 Abre 10 pontos Sem chance Fecha o caixão Sem chance De título Olha isso Uma chance Que eles tiveram Finalizaram Com 6 bolas Uma certa A única certa Que eles tiveram Eles fizeram um gol Que foi o pênalti O pênalti Que não existiu Tramado Pênalti Fraudado A gente Chutou 6 Para o gol 4 Para o gol Faz só um gol Vê se isso é justo Vê se isso é justo Posso de bola Maior da gente Precisão No passo Também maior da gente Joga melhor A gente faz tudo Finaliza mais Acerta mais bola Para o gol Faz tudo E o cara Quando não perde Empata Mas está bom Isso aí Palmeiras Ainda bem que o Palmeiras Perdeu Ainda bem Que o Palmeiras Perdeu Menos mal Menos mal Próximo jogo Próximo episódio Mais dois jogos Galera Esse não foi um bom episódio Para a gente Mas Mesmo assim Vamos ajudar Deixa o like De vocês Se inscreve no canal Para dar uma ajuda Vê o que a gente tem Que melhorar Deixe nos comentários A gente permaneceu Em terceiro Aqui Ponto e Preto Também está conseguindo Fazer o mesmo Que a gente A mesma lambança Da gente Estão todos com 21 pontos São Paulo São Paulo Ponto Preto América Mineiro Logo abaixo Com 20 Na cola da gente E o Palmeiras Com 27 A gente pelo menos Era 7 pontos A gente diminuiu 1 Está 6 do Palmeiras Agora Está bom Está equilibrado Não está essas coisas Esses 27 cabeças Também não A gente pode chegar Agora se o Palmeiras Tivesse ganhado Aí sim Aí eu diria que era Não era impossível Mas ficava muito difícil Para poder se aproximar Da primeira colocação Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio aí Não foi um bom episódio Para a gente Mas tudo bem Até o nosso 11º episódio Fiquem todos com Deus E tchau